Tudo pronto! É dia 6 de julho na Avenida Francisco da Chagas Bezerra, quadra 2, bloco 5, no loteamento Macapaba. Mais uma edição do Forrozão do Tio Denis, com apresentações de quadrilhas, comidas típicas, cerveja gelada e muito mais. E a diversão fica por conta do novíssimo som JP, com os DJs Mike Espetacular e Luiz Santos. E para fazer a música ao vivo, Banda Espectron. Então você já sabe, vem de embora! Essa é imperdível!